Teve prova do fazendeiro, Sassá. É isso mesmo, e olha, tá todo mundo aí curioso, né? Quem será? Babi, Ruivinha, Débora, quem conta pra gente é a Nath. Cadê você, Nath? Boa tarde, querida. Oi, Fredão, oi, Sassá, oi, Nick, todo mundo aí já no Clima de Copa, os nossos looks aqui, o Exa vem, gente, mandar um beijão também pra fatinha da hidroginástica. Então, gente, o que que acontece? Essa vez foi uma formação de roça bem diferente, né? Vocês viram que foi uma roça quíntupla. Cinco peões foram pra roça, sendo que um desses peões volta fazendeiro. Quem se deu melhor foi a Babi, e agora estão na roça eles, Ruivinha, Alex, Morango e também Débora. Só lembrando pra vocês, gente, pra quem não tá tão por dentro assim, que hoje à noite dois peões são eliminados. Isso mesmo, tem eliminação dupla pela primeira vez nessa temporada. ontem aconteceu a prova do fazendeiro, a Babi foi super rápida, uma prova bem bacana de assistir. Então, na tela aí pra vocês, pra gente ver o momento em que ela foi coroada e a comandante da fazenda. Noite de prova do fazendeiro. Babi, Débora e Ruivinha disputaram o posto de comandante da fazenda. Quem será que vai pegar o chapéu da cabeça da Babi? A prova do fazendeiro exigiu inteligência e rapidez. Acabou o tempo. A disputa foi realizada em diversas etapas. As peoas escutavam um som, ouviam uma imagem no telão ou tateavam algo que estava dentro de uma caixa. Elas deveriam escrever a palavra que representava aquele som, imagem ou tato com os cubos que estavam atrás delas. Quem acertasse a palavra em primeiro lugar, ganhava 150 pontos. Em segundo, 100. Em terceiro, 50 pontos. Em outra etapa, as peoas deveriam amassar papéis que representavam boletos e acertá-los na rede. Quem fizesse primeiro três gols com os papéis, ganhava 100 pontos. Em mais uma etapa, as peoas deveriam completar frases com a palavra correta. Quem acertasse a palavra, levava 30 pontos. Quem acumulasse mais pontos, no final, virava fazendeira. Após muita correria e raciocínio, a peoa que mais acumulou pontos... Pra vocês, meu Deus! Pra vocês, meu Deus! Pra vocês, meu Deus! Poxa, coração! Foi a Babi e levou a coroa caipira em um mandato inédito. Desta forma, estão na roça. Cuivinha, Débora, Alex e Moranguinho. Vote bastante no R7 em quem você quer que continue no game. Eita! E sim, hein, gente? E agora? E agora? Já tem palpites? Agora, Nath, são quatro participantes, né? E aí, como é que vai ser a roça dupla? É, Sassada, até uma tristeza no coração. Quatro participantes ao invés dos três tradicionais participantes que vão pra roça, né? E uma eliminação dupla hoje. Então, hoje, gente, eu acredito, assim, né? É o meu palpite. Que vão sair dois do time B, o Alex e a Ruivinha. Porque, como a gente já falou, o voto na Fazenda é sempre o voto pra ficar e não pra sair. Então, quem vota ali, mais ou menos, pelos meus participantes, acaba dividindo os votos. Então, acho que volta Moranguinho e Débora.